Mãe, a senhora não tinha esse direito! Para de mentir, mãe! Para de mentir! Não, não, mãe, não rola mais essa desculpinha. Ele é meu pai, tá? Ele é meu pai. A gente precisa conversar sério, mãe. Por que você escondeu essa história de mim durante tanto tempo? Eu sempre pedi para que a senhora fosse sincera comigo. Eu sempre quis ser sua amiga. Quantas confissões do que eu estava sentindo, do que eu estava pensando e eu fiz para a senhora. Eu realmente achava que você era minha amiga de verdade. Eu não acredito que você fez isso durante todo esse tempo. Eu tenho sentimentos, mãe. Eu tenho sentimentos igual a senhora. A senhora não podia ter sido tão egoísta assim. Vai! Me explica, mãe. Me explica o que estava passando pela sua cabeça, porque até agora eu não entendi. Grifou. Medo? Medo do quê? Não, 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 não. Para, mãe. Para com essas suas desculpinhas. Eu já acreditei na senhora, mas hoje eu não acredito mais. Mãe, eu te amo. Eu te amo e tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, eu tenho. E daí que ele é rico, mãe. Isso só é mais motivo para ele assumir o papel de pai. Eu nunca vou esquecer de quando a gente morava debaixo da escada. A gente passava fome, mãe. Fome. Era um pão velho ou uma água com açúcar no máximo. Nem eu nem a senhora merecemos passar por isso, mãe. E por que a gente sofreu por tudo isso? Por causa do seu orgulho? É. Eu tenho um pai, mãe. Eu tenho um pai e ele é rico, mãe. Ele é rico. Eu vou atrás do meu pai. E eu vou tirar essa história toda limpa. Mãe, olha para mim. Você tem certeza, né, que ele é meu pai? Desculpa. 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 Desculpa.